Eu não gosto de retratar nada muito dramático. Eu prefiro que sejam cenas banais e a intensidade venha de outra forma, sabe? Da cor, da relação, da forma estática, como a figura está. A tensão não vem necessariamente da cena, da narração em si, mas vem daquela pequena frequência ali que está permeando tudo. Eu prefiro agir assim, ou da estranheza da cena, onde só está aparecendo a perna do sujeito com detalhe, sabe? Essas tensões. Uma emoção, assim, que todo mundo sabe qual que é, né? Do cotidiano, assim. Você está sentado ali, não tem ninguém, não tem ninguém, sabe bem nisso. Cotidiano simples, mas tem uma dramaticidade, eu acho, que acho que é dado pela cor, pela estrutura dos planos. Como a figuração se relaciona com a situação abstrata, essa tensão. É isso que eu procurei pensar nas obras. Um grupo relativamente recente, acho que dos últimos quatro anos. E preguei também uma série de trabalhos em papel, que eu gosto muito de papel também, como meio. Ele faz, para mim, um excelente bate-papo com a pintura. Eu sempre gostei de fazer essa relação entre pintura e a linha. A imagem pictórica, a imagem de linha, que é o que os papéis oferecem. Obra, assim, papel, que mostrassem esses objetos em situações isoladas, assim. Meio, quase como se denunciasse uma ausência. Mas a presença humana, ou do protagonista, está ali, insinuada, de uma certa forma. E nessa exposição, eu escolhi obras que passassem essa situação de cor e uma figuração bem clara. São cenas relativamente cotidianas. Os elementos são claros, tem uma atmosfera. Tanto é que eu dei esse nome, protagonista e domingo, porque eu percebi que a figura estava sempre centrada. Ela está protagonizando uma cena. É mais emoção do que narração, mais uma atmosfera. Na verdade, é o que eu faço. Eu queria ser uma colorista só de situações abstratas. Mas eu preciso de uma imagem que me motive emocionalmente. Eu gosto de fechar imagens. E elas me motivam, né? Elas me ajudam a estruturar e criar também equilíbrios diferentes do que se eu fosse simplesmente somente geométrica, por exemplo. Eu gosto da imagem, da figuração, da pré-narração. Eu gosto de criar esses jogos. A cor, ela me ajuda a criar os planos. Ela me ajuda a estruturar a composição e os planos de cor. E como as cores se interagem. Para mim, a chave do trabalho é a interação entre as cores. Como esses planos de cor se relacionam. Até que ponto eles estão criando uma atmosfera e uma dinâmica dentro do trabalho. Eu acho que se eu tirar a cor, banaliza muito. Porque as estruturas são relativamente normais. Elas só me ajudam a orientar a obra. A cor, eu acho que é o que ela dá o sentido da obra. Essa escolha das cores, ela é muito intuitiva. Eu olho outros artistas, vejo situações de cores que me agradam muito. Eu sinto que o meu olho vai direto para a obra que puxa, né? Como eu sei que eu trabalho com campos de cor. E eu acho que esses campos, eles têm que falar. Eu acho importante isso. Os campos têm que vibrar, né? Claro que para formatos menores, eu procuro ser mais econômica ainda. Por exemplo, esse quadro que está aqui atrás de mim. Eu não poderia colocar ele num formato, sei lá, 1 por 1,30. Tem gente que ia conseguir na boa. Eu não teria possibilidade de botar um cachorro, uma casa. Ou duas casas, aliás. Uma menininha, grama, florzinha. O céu azul seria muito elemento. Se eu tivesse um quadro, assim, 1 por 1,30, por exemplo, eu teria que tirar alguma coisa dali. Ia ter que sintetizar, porque o campo de cor ia ficar prejudicado. Procuro adaptar a imagem nesse sentido do campo de cor ter um papel, sabe? E poder estar ali, assim. Eu sou a cor, eu estou aqui. E eu acho que isso tem a ver com dimensão. Faz sentido. Isso tem a ver com a força dimensional dela. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri